Epic Games Papai Noel, tá? Epic Games Noel, chegou aí no fim do ano e vai dar 15 jogos! 15 jogos de graça, é só você baixar o launcher e ir jogando. E tá aqui ó, os títulos ficaram disponíveis por duas semanas, cada um dos 15 com o prazo de 24 horas que você pode ser esgatado. Então, tem que baixar logo. Epic Games vai dar início na promoção de Natal com até 70% de desconto, né? Mas começa dia 17, então assim ó, faltam aí 5 dias. E tá aqui ó, é jogo misterioso, tá? Então a gente não sabe que jogos serão dados pela Epic. Então fica ligado, tá mostrando aqui ó, né? 5 dias, 5 horas e 7 minutos. Então fica aí com a Epic já no seu computador. Dia 17 entra aqui pra ver qual jogo e todo dia eles vão dar um jogo até o fim do ano. Muito legal e aproveita e pega seus jogos de graça no PC.